Música Morena, tu és o anjo Que Deus mandou para mim És a flor mais perfumosa Que nasceu no meu jardim Desde o dia que eu te vi De amor eu fiquei perdido Fiquei preso nas belezas Dos teus cabelos compridos Música O dia que eu não te vejo Sinto no peito uma dor Por isso que eu sou obrigado De declarar meu amor Na corrente dos teus braços Quisera me ver prendido É me afogar nas ondas Dos teus cabelos compridos Música Morena, tua beleza Que está fazendo eu sofrer Já não comorre, não durmo Sinto que vou enlouquecer Cada vez que eu te vejo Até suspiro suído Querido, eu acho tão lindo Com os teus cabelos compridos Música Se um dia nós se unir Se Deus me der esta sorte Nós viveremos juntinhos Até na hora da morte Se a causa eu morrer primeiro Vou te fazer um pedido No meu caixão bote as tranças Dos teus cabelos compridos No meu caixão bote as tranças Me amarrei numa chinoca Que é uma joia de pessoa É minha cuia de carinho É meu mate de erva boa Ela é tudo que eu quero E eu sou tudo que ela quer Assim nós vamos amando Assim nós vamos amando Até quando Deus quiser Nosso filho não demora Nosso filho não demora Do jeito que a coisa vai Do jeito que a coisa vai Eu garanto pra vocês Eu garanto pra vocês Vai ser a cara do pai Nosso filho não demora Nosso filho não demora Do jeito que a coisa vai Do jeito que a coisa vai Eu garanto pra vocês Eu garanto pra vocês Vai ser a cara do pai É como eu te digo, parceiro, vai ser igualzinho, tal velho Na cozinha ela é boa, faz comida bem gostosa Quando vai mapear comigo, ela é muito carinhosa Na varanda é só beijinho, é assim que nós se amamos Lá no quarto é mais gostoso, lá no quarto é mais gostoso Quando a gente vai pra cama Nosso filho não demora, do jeito que a coisa vai Eu garanto pra vocês, vai ser a cara do pai Nosso filho não demora, do jeito que a coisa vai Eu garanto pra vocês, vai ser a cara do pai É como dizia o meu velho pai, o que não é parecido com o dono é roubado Na cozinha ela é boa, faz comida bem gostosa Quando vai mapear comigo, ela é muito carinhosa Na varanda é só beijinho, é assim que nós se amamos Lá no quarto é mais gostoso, lá no quarto é mais gostoso Quando a gente vai pra cama Nosso filho não demora, do jeito que a coisa vai Eu garanto pra vocês, vai ser a cara do pai Nosso filho não demora, do jeito que a coisa vai Eu garanto pra vocês, vai ser a cara do pai Oiga temprana bonita, mas não sabeu O baile é de CTG e o chote é de patrão Oiga temprana bonita, vai dançar o peão O baile é de CTG e o chote é de patrão Onde tem choro de gaita, vou entrando de carancho Pra mostrar que sou o taita, no chote já me desmancho Onde tem choro de gaita, vou entrando de carancho Pra mostrar que sou o taita, no chote já me desmancho Oiga temprana bonita, mas não sabeu O baile é de CTG e o chote é de patrão Oiga temprana bonita, mas não sabeu O baile é de CTG e o chote é de patrão Onde tem chinó que trago, o gaúcho está presente Nos fandangos do meu pago, o chote é linha de frente Onde tem chinó que trago, o gaúcho está presente Nos fandangos do meu pago, o chote é linha de frente Oiga temprana bonita, mas não sabeu O baile é de CTG e o chote é de patrão Oiga temprana bonita, mas não sabeu O baile é de CTG e o chote é de patrão Tem um chote afrigurado, tem um chote galerinha Pra dançar bem agarrado na cintura da prendinha Tem um chote afrigurado, tem um chote galerinha Pra dançar bem agarrado na cintura da prendinha Oiga temprana bonita, mas não sabeu O baile é de CTG e o chote é de patrão Oiga temprana bonita, mas não sabeu Então vai dançar bem o baile é de CTG e o chote é de patrão Esse chote de patrão é gostoso de se dançar Mas a prenda é o peão e pra sala se embalar Esse chote de patrão é gostoso de se dançar Mas a prenda é o peão e pra sala se embalar Alô moçada, está chegando o apagão Nos baile de Lampião, o namoro vai ter futuro Estou feliz, anda até rindo à toa Já pensou que coisa boa o namoro no escuro E vai o dedo, e vai a mão Quero deitar e rolar no apagão do Fernandão E vai o dedo, e vai a mão Quero deitar e rolar no apagão do Fernandão E vai o dedo, e vai a mão Quero deitar e rolar no apagão do Fernandão E vai o dedo, e vai a mão Quero deitar e rolar no apagão do Fernandão E vai o dedo, e vai o dedo, e vai a mão E vai o dedo, e vai a mão Quero deitar e rolar no apagão do Fernandão Quando estamos namorando lá na sala Quando estamos namorando lá na sala Sorridente ela me fala esta luz do apagão Pois no escuro não se gasta energia Estou sim que é guria que sabe economizar E vai o dedo, e vai a mão Quero deitar e rolar no apagão do Fernandão E vai o dedo, e vai a mão Quero deitar e rolar no apagão do Fernandão Hoje é sábado, é fim de semana E eu me vou pro povo que eu quero é dançar No surungo eu já tô chegando E com as lindas guria vou me acolherar De bombacha, lenço, colorado De chapea, tapeada, arrastando a chilena Do-lhe um grito, não pare, gaiteiro Que eu quero é dançar com essa linda morena Do-lhe um grito, não pare, gaiteiro Que eu quero é dançar com essa linda morena Sapeco, bugiu no pandango Que eu danço com elas, danço pra valer Sapeco, bugiu seu gaiteiro Que eu danço bonito até o amanhecer Sapeco, bugiu no pandango Que eu danço com elas, danço pra valer Sapeco, bugiu seu gaiteiro Que eu danço bonito até o amanhecer No balanço do bujo, o serrano me espalha Lolo largo, tranqueando o faceiro Vem de berço, vem junto comigo Este gosta de festa e de ser um fandangueiro Ao fim dar o fandango Eu danço a última marca exalando alegria Vem o sol rompendo a madrugada Fazendo a vorada para o novo dia Sapeco, mugiu no fandango Que eu danço com elas, danço pra valer Sapeco, mugiu seu gaiteiro Que eu danço bonito até o amanhecer Sapeco, mugiu no fandango Que eu danço com elas, danço pra valer Sapeco, mugiu seu gaiteiro Que eu danço bonito até o amanhecer Sapeco, mugiu no fandango Sapeco, mugiu no fandango Que eu danço com elas, danço pra valer Sapeco, mugiu seu gaiteiro Que eu danço bonito até o amanhecer Sapeco, mugiu no fandango Que eu danço com elas, danço pra valer Sapeco, mugiu seu gaiteiro Que eu danço bonito até o amanhecer Tchau, tchau, tchau Música Rio Grande, quanto é grande a falta que tu me faz Eu sinto o cheiro de tudo que um dia eu deixei pra trás Eu sinto o cheiro da prenda no acalentar de um chamego Sobre o chão de um velho rancho numa cama de pelego Sobre o chão de um velho rancho numa cama de pelego Eu sinto o cheiro da erva na roda do chimarrão Eu sinto o cheiro do gato num dia de marcação Sinto o cheiro de pelego que ficou no velho poncho E o cheiro do graxaim quando vem rondar o rancho Eu sinto o cheiro do graxaim quando vem rondar o rancho Sinto o cheiro da fumaça do velho fogo de chão E o cheiro da carne gorda pingando sobre o tição Eu sinto o cheiro do laço pendurado no esteio E o cheiro do pingo amigo suado mascando o freio E o cheiro do pingo amigo suado mascando o freio Sinto o cheiro de pelego que ficou no velho poncho Sinto o cheiro de pelego que ficou no velho poncho Eu sinto o cheiro do mato, da pitanga e da cereja Sinto o cheiro do Rio Grande, aonde quer que eu esteja Sinto o cheiro do Rio Grande, aonde quer que eu esteja Sinto o que eu esteja Meu amigo, na vida eu lutei, dia e noite eu rezei Pra ser um marquista Com as frases desse meu verso, agradeço a Deus por esta conquista Hoje eu canto com muita alegria, tudo que eu pedi o Senhor me mandou Eu não me julgo famoso, mas sou orgulhoso de ser o que eu sou É assim que eu sou, eu nunca vou mudar Sempre fazendo o bem, Senhor Araquei, pra Deus me ajudar É assim que eu sou, eu nunca vou mudar Sempre fazendo o bem, Senhor Araquei, pra Deus me ajudar Meu irmão, se você não dormiu, se você passou frio, posso te dar abrigo Até minha roupa eu te empresto, se tu for honesto, eu sou teu amigo Eu sei que não sou perfeito, mas tenho no peito um bom coração Eu não quero saber o teu nome, se tu tiver fome, eu reparto meu pão É assim que eu sou, eu nunca vou mudar Sempre fazendo o bem, Senhor Araquei, pra Deus me ajudar É assim que eu sou, eu nunca vou mudar Sempre fazendo o bem, Senhor Araquei, pra Deus me ajudar Mas enquanto eu busco a fama, quem muito me ama, reza por mim É a minha prenda mimosa, a flor mais perfumosa do meu jardim Ela está sempre ao meu lado, eu muito obrigado por me ajudar É você, o amor que eu cultivo, enquanto eu for vivo, eu vou te amar É assim que eu sou, eu nunca vou mudar Sempre fazendo o bem, Senhor Araquei, pra Deus me ajudar É assim que eu sou, eu nunca vou mudar Sempre fazendo o bem, Senhor Araquei, pra Deus me ajudar Ó mulher, me dê por favor Me dê, senão vou te deixar três de atado, sem comer, beber água Me dê, mulher, me dê por favor Segue o balanço, gaiteiro velho Tô desconfiado que minha mulher tá louca Só porque eu saio e tô cavalo por aí Ela não entende, tô cavalo é meu serviço Pra juntar os troco, comprar boia pros do rio Trezão ponte, me avançou, me machadinha Escondeu a gaita pra moda e me judiar Carrei ela e levei ela na janela Devoro a gaita, senão vou te derrubar Me dá gaita, mulher velha, me dá gaita Me dá gaita que eu tenho que trabalhar Me dá gaita, mulher velha, me dá gaita Já te supliquei, eu tenho baile pra tocar Me dá gaita, mulher velha, me dá gaita Me dá gaita que eu tenho que trabalhar Me dá gaita, mulher velha, me dá gaita Já te supliquei, eu tenho baile pra tocar Chegando lá, tem a doze grão de arroz com pinto degolado Tendo crepatia metade com os capatais e o patrão Deus o livre, segue o balanço Cinco, seis dias por semana, papo gaita Na minha fórea eu vou olhar o teu gusto tocar Não adepare, mulher velha, uma vez por vez Bote pra casa pelo menos pra pousar Se tô judiado é o peso da minha gaita Se bebo os gole é pra mora e me alegrar Para com isso, te direi, tô despenteada É meu serviço, tu vai ter que me aguentar Me dá gaita, mulher velha, me dá gaita Me dá gaita que eu tenho que trabalhar Me dá gaita, mulher velha, me dá gaita Já te expliquei, eu tenho baile pra tocar Me dá gaita, mulher velha, me dá gaita Me dá gaita que eu tenho que trabalhar Me dá gaita, mulher velha, me dá gaita Já te expliquei, eu tenho baile pra tocar Me dá gaita, mulher velha, me dá gaita Me dá gaita, mulher velha, me dá gaita Me dá gaita que eu tenho que trabalhar Me dá gaita, mulher velha, me dá gaita Me dá gaita, já te expliquei, eu tenho baile pra tocar Me dá gaita, mulher velha, me dá gaita Me dá gaita que eu tenho que trabalhar Me dá gaita, mulher velha, me dá gaita Já te expliquei, eu tenho baile pra tocar Gaiteiro faz um balanço Bem tipo, perdidinha e cozinhada Um abraço pro pessoal que prestou a gaita também pra gravar aí De o gosto, o grilo, o vinho, o Diego Veja essa gaita, pelo amor de Deus Me dá licença parceiro, eu cheguei para cantar Sou lá de cima da serra, tenho saudades de lá Quando deixei minha terra, nos tempos de Piazito Hoje moro na cidade, mas lá é mais bonito Hoje moro na cidade, mas lá é mais bonito Linda Anitta Garibaldi, lá cresci e estudei Os bailes e domingueiras, quantos deles eu toquei Araça e marmeleio, navaje quente também Serro Negro e Campo Bel, em Lages me sinto bem Serro Negro e Campo Bel, em Lages me sinto bem Ser gaita é meu destino, para cuspir a luz de amor Mesmo lealdade não me serve, pra campeiro ou doutor Trago no peito amigo, dou meus filhos por lembrança Quero deixar pra vocês, meu respeito por herança Quero deixar pra vocês, meu respeito por herança Música 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 Depois de andar de cidade em cidade Como um andar de cidade, como um andarilho triste a caminhar Igual uma abelha procurando a flor Por meu amor vivi a procurar Quase dois anos andei pelo mundo Levando comigo uma negra sorte Sem esperança de achar meu amor Pedir a Deus que me manda a sua morte Música Mas certo dia cansado e com fome Cheguei numa casa pra pedir comida Pra minha surpresa e pra minha alegria Quem abriu a porta foi minha querida Com a barba grande e o cabelo crescendo O meu amor não me reconheceu Ela jamais poderia pensar E aquele andarilho em sua frente era eu Música Mostrei no pescoço o lindo crucifixo Que ela um dia me deu de presente Quando ela viu, gritou o meu nome Me deu um abraço e chorou de contente Aqueles que viam nós dois abraçando No centro andarilho sentiam o pavor Eles não sabiam que aquele abraço Era o reencontro do nosso amor Voltei pra casa e abracei mamãezinha Beijei o seu rosto alegre e sorridente Hoje eu não sou mais andarilho triste Eu sou um moço feliz novamente Ao meu amor eu tenho uma aliança E muito breve iremos casar Vamos viver para sempre juntinhos Somente a morte vai nos separar Vamos dançar o burro O bugio levantando os pezinhos Pra não fazer poeira Marcando bonito em cima do compasso Levando nos braços a prenda faceira Vamos dançar o bugio Levantando os pezinhos Pra não fazer poeira Marcando bonito em cima do compasso Levando nos braços a prenda faceira O bugio não é lenda O bugio não é lenda É a pura verdade É a pura verdade É a pura verdade É uma dança de fato Que vem o domate abafou na cidade O bugio tá agradando O bugio tá agradando Moça nova e coroa Moça nova e coroa No embalo da dança O corpo balança Mas só no amor Vamos dançar o bugio Levantando os pezinhos Pra não fazer poeira Marcando bonito em cima do compasso Levando nos braços a prenda faceira Vamos dançar o bugio Levantando os pezinhos Pra não fazer poeira Marcando bonito em cima do compasso Levando nos braços a prenda faceira O bugio é sucesso O bugio é sucesso No clube e no bailão No clube e no bailão No disco é gostoso E já ficou famoso na televisão Quando ronca cordona Quando ronca cordona Quando ronca cordona Me dá um arrepio Me dá um arrepio Me dá um arrepio Eu me viro do avesso E ali amanheço Dança o bugio Dança o bugio Em cima do compasso Levando nos braços a prenda faceira Vamos dançar o bugio Levantando os pezinhos Pra não fazer poeira Marcando bonito em cima do compasso Levando nos braços a prenda faceira O bugio O bugio não é lenda O bugio não é lenda É a pura verdade É a pura verdade É a pura verdade É uma dança de fato Que vem o tomate abafor na cidade O bugio tá agradando O bugio tá agradando Moça nova e coroa Moça nova e coroa Moça nova e coroa No embalo da dança O corpo balança Mas só no amor Não chore meu doce amor Senão eu choro também Vou partir pra não te ver Nos braços de outro alguém Vai amor Com outro alguém Desejo que ele te ama Como eu te amei também Vai amor Sejas feliz Dê a ele com carinho O amor que eu tanto quis Já que tu vai te casar Atendo a um pedido meu Querida, bote meu nome No primeiro filho seu Vai amor Com outro alguém Desejo que ele te ama Como eu te amei também Vai amor Sejas feliz Sejas feliz Dê a ele com carinho O amor que eu tanto quis Adeus Adeus querida, adeus Nosso amor chegou ao fim Ame muito teu esposo Ame muito teu esposo Como tu amas que a mim Vai amor Vai amor Com outro alguém Desejo que ele te ama Como eu te amei também Como eu te amei também Pai amor Sejas feliz Ter a ele com carinho O amor que eu tanto quis Que eu tanto的是 Que eu tanto queria Se inscreva no canal Fim de semana eu ensino meu picaço Num fandangaço vou dançar a chimarrita Depois que danço de ficar meio assolhado Me assogo no costado da prendinha mais bonita Fim de semana eu ensino meu picaço Num fandangaço vou dançar a chimarrita Depois que danço de ficar meio assolhado Me assogo no costado da prendinha mais bonita Eu mando bota quando entro na bailante Essa poeira que levanta no embalo do Vaneirão Agarra, prenda e bota debaixo do pala Lá num cantinho da sala bem longe do Lampião Dono da casa vai falando desse jeito Eu quero muito respeito porque aqui não é maloca Falo pra ele antes do cantar do galo Garanto que me embussalam nos baços desta chinoca Estou com uma vontade louca de beijar a tua boca Minha chinoca, morena E lá num canto gaiteiro que não é mole Espichofole num vaneiro bem comprido É nesses bailes que o namoro se revela E a China se escabela de ciúme do marido E lá num canto gaiteiro que não é mole Espichofole num vaneiro bem comprido É nesses bailes que o namoro se revela E a China se escabela de ciúme do marido Eu mando bota quando entro na bailanta Essa poeira que levanta no embalo do vaneirão Agarra, prende, bota o debaixo do pala Lá num cantinho da sala bem longe do lampião Dono da casa vai falando desse jeito E eu quero muito respeito porque aqui não é maloca Falo pra ele antes do cantar do galo Garanto que me embossalo nos braços desta chinoca Oh, oh, oh Ei, pequena Estou com uma vontade louca de beijar a tua boca Minha chinoca morena Eu mando bota quando entro na bailanta Essa poeira que levanta no embalo do vaneirão Agarra, prende, bota o debaixo do pala Lá num cantinho da sala bem longe do lampião Dono da casa vai falando desse jeito E eu quero muito respeito porque aqui não é maloca Falo pra ele antes do cantar do galo Garanto que me embossalo nos braços desta chinoca Oh, oh, oh Ei, pequena Estou com uma vontade louca de beijar a tua boca Minha chinoca morena Música Cheguei no Fandangas, prenda, me rodearam Namorei com todas que eu tinha na sala Foi fazendo fila porque aqui comigo Tem café no bolo e muito pão na mala Cheguei no Fandangas, prenda, me rodearam Namorei com todas que eu tinha na sala Foi fazendo fila porque aqui comigo Tem café no bolo e muito pão na mala Cavei um namoro e fui para a sala Uma chinoca boa de apertar Já larguei da cara e me agarrei com outra Eu sou bem louco pra namorar Música Cheguei no Fandangas, prenda, me rodearam Namorei com todas que eu tinha na sala Foi fazendo fila porque aqui comigo Tem café no bolo e muito pão na mala Cheguei no Fandangas, prenda, me rodearam Namorei com todas que eu tinha na sala Foi fazendo fila porque aqui comigo Tem café no bolo e muito pão na mala Falei pro gaiteiro mais uma vaneira Eu estou igual a lambade de sangra Tem uma chinoca me olhando de canto E este namoro dá pano pra manga Cheguei no Fandangas, prenda, me rodearam Namorei com todas que eu tinha na sala Foi fazendo fila porque aqui comigo Tem café no bolo e muito pão na mala Cheguei no Fandangas, prenda, me rodearam Namorei com todas que eu tinha na sala Foi fazendo fila porque aqui comigo Tem café no bolo e muito pão na mala Eu falei baixinho no ouvido da prenda Eu não vim aqui pra bancar o trouxa Preciso arrumar o ninho proposto Não saio sozinho deste bolo e muito pão na mala Música Presto de baile nas madrugadas Canto de galo despertar quem tá no sono Caiu de sol e o cosco amigo Ficou cuidando do cavalo do seu dono Campeonada, estrada fora Esclamoçando a razão, tordilho e o moro No pensamento vão levando as querendonas Botando suas tabulices de namoro Roda de mate, guampa de canha Chaleira preta, cheando sobre o tiçã Versos de trofa e uma viola E o cantador que faz da lenda uma canção E o velho pião vai recordando As tropeadas e as façanhas de rodeio Contando histórias do sacinho boi tatá Do boi barroso, do negrinho, do pastoreio Velho rio grande, grandes batalhas Sangue gaúcho derramado, horas amargas Lança e peleia, de garibaldi Bento Gonçalves, de Araxu, Getúlio Vargas Nossos heróis que nos deixaram Mas para nós nenhum deles não morreu Todos tão vivos dentro da nossa memória E na história que o poeta escreveu Música Sou o choro da acordeona Gêmeo do violão Sou o embalo da vaneira Dos fantancos de alfão Eu sou o perfume da China Que espalha pelo salão Eu sou o tínido da espora Do sapateio do pião Eu sou o tínido da espora Do sapateio do pião Sou o vento que gineteia Sobre o lombo das coxilhas Sou a velha que busca o mel Nas flores da maçanilha Sou a uma temonta luta Sou aço duro que brilha Eu sou a ponta da lança De um velho herói parropilha Eu sou a ponta da lança De um velho herói parropilha Eu sou o grito de guerra Nas batalhas de cartucho Sou a pura de um guerreiro Que aguenta firme o refúgio Eu sou o laço que une Este rio grande sem luxo Eu sou a hospitalidade No rancho de um gaúcho Eu sou a hospitalidade No rancho de um gaúcho Sou a vida redogona Que pra manzar não tem jeito Eu sou carinho e amor Educação e respeito Eu sou o tema do cueta Escrevo o verso perfeito Eu sou a voz bem crioula Que sai vibrando no peito Eu sou a voz bem crioula Que sai vibrando no peito Vou cair na currumaça Vou beber minha cachaça Vou soltar o coração A alegrar um pouco a vida Só de sofrer não se lida Não vive esse peão Quero uma cheia o destino Já chega de rede e clina Quero folga pro amor Vou buscar uma paixão E explorar solidão Nos braços e alguma flor Chega de faina E de lida parceiro Quero folga e paz Embora lindo ofício posteiro De ser capataz Quero pra esse meu peito Campeiro cura pros meus sais Pra qualquer campesino sangueiro China é bom demais A lida do dia a dia Detanguta mesmo dia Faz a salva de bater Trinta dias no batente Faz a alma do vivente Na solidão se perder Hoje acordei disposto Vou abandonar meu posto Pra mal de me treter Quero gaita, china e canha Depois volvo pra campanha Volto a lida por fazer Chega de faina E de lida parceiro Quero folga e paz Embora lindo ofício posteiro De ser capataz Quero pra esse meu peito Campeiro cura pros meus sais Pra qualquer campesino sangueiro China é bom demais China é bom demais Chega de faina e de lida parceiro Quero folga e paz Embora lindo ofício posteiro Embora lindo ofício posteiro De ser capataz Quero pra esse meu peito Campeiro cura pros meus sais Pra qualquer campesino sangueiro China é bom demais Pra qualquer campesino sangueiro China é bom demais Música 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 Se você quiser me fazer uma visita Ficou muito alegre Eu te agradeço Pegue uma caneta Também um papel Anote aí o meu novo endereço Eu estou morando Pra cadelagens Estou levando Uma vida bela Chegue qualquer hora Que será bem-vindo Meu rancho tem porta Mas não tem tramela Música É pra cadelagens Que eu estou morando É pra cadelagens Que vive o cantor É pra cadelagens Que tem o meu rancho É pra cadelagens Que tem o amor Todos aqueles que me visitaram Sai falando bem da minha pessoa Quem for no meu rancho Almoça e janta Se quiser posar Tenho cama boa Atua todos alegre e contente A tal da tristeza Pra mim é bobagem Eu tenho o orgulho Da vida Que eu levo No meu velho rancho Pra cadelagens Música É pra cadelagens Que eu estou morando É pra cadelagens Que vive o cantor É pra cadelagens Que tem o meu rancho É pra cadelagens Que tem o amor Música A minha morada É pra cadelagens Pessoas amigas Lá em casa é bem-vinda Meu rancho por fora A gente não vê nada Mas por dentro dele Eu tenho coisas lindas Tenho carinho E hospitalidade Tenho canha boa Também chimarrão Tenho dois pezitos E uma chinoca Pra alegrar a vida Deste velho peão Música É pra cadelagens Que eu estou morando É pra cadelagens Que vive o cantor É pra cadelagens Que tem o meu rancho É pra cadelagens Que tem o amor Música 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 Eu não sei O que foi que aconteceu Eu chorei Quando o nosso amor morreu Menina do olhar moreno Flor de jardim Música O teu perfume Me prenda E me deixa assim Não durmo Não mais consigo Ficar sozinho Tô precisando Do teu carinho Venha depressa E volte pra mim Música As noites Se faz de fria Sem teu calor Tô morrendo aos poucos Sem teu amor Não maltrate mais O meu coração Música Eu não sei O que foi que aconteceu Eu chorei Quando o nosso amor morreu Música Eu não sei O que foi que aconteceu O que foi que aconteceu Eu chorei Quando o nosso amor morreu Música A cada dia que passa Eu sou do mais Música Aceito de vez O teu jogo Enfim perco a paz Música Pois um homem Quando ama Lamenta e chora Padece a falta Padece a falta De quem adora Sou conviador Da separação Música Por isso menina Linda Doi armoreiro Atenda o meu coração Pequeno E morra aos poucos Na solidão Música Eu não sei O que foi que aconteceu Eu chorei Quando o nosso amor morreu Fui um gaiteiro famoso Nas bandas da vacaria Nos bailes que eu tocava E até clarear do dia Mas eu tinha um defeito Quando eu tocava Eu dormia Concava em cima da gaita E de longe se ouvia Por causa desse costume Deixei de ser Bocador Me botaram Um apelido De gaiteiro Roncador Foi chamado pra tocar Uma grande churrascada Numa sombra muito boa Embaixo de uma ramada Eu pensei que lugar bom Pra dar uma cochilada Daquilo eu peguei Daquilo eu peguei no sono Conquei de fazer zoada Por causa desse costume Deixe de ser Bocador Me botaram Um apelido De gaiteiro Concava em cima da gaita Certa vez no fim de baile Uma maçoneira Me invadiu Comecei a cochilar E a pestana já caiu Naquilo o baile acabou E o salão ficou vazio Fiquei dormindo na sala Roncando igual um rugiu Por causa desse costume Deixe de ser Bocador Me botaram Um apelido De gaiteiro Roncador Acorda gaiteiro O baile ainda não terminou Quando surgiu a lambada Muita gente enlouqueceu Mas foi só fogo de palha E já desapareceu Logo após surgiu o caldre Mas foi coisa passageira Eu falo com segurança Não vai haver outra dança Pra matar nossa vaneira Vem meu amigo Vem pro sul para dançar Uma prenda bem faceira No embalo da vaneira Você vai se apaixonar Vem meu amigo Vem pro sul para dançar Com uma prenda bem faceira No embalo da vaneira Você vai se apaixonar Quando eu convido uma prenda Não tem papai não quer Tem que ser como eu quero Do jeito que eu quiser Me jogo pra todo lado Me jogo pra todo lado Na prenda de uma canseira E quando a marca termina Eu convido outra menina Pra dançar nossa vaneira Vem meu amigo Vem pro sul para dançar Com uma prenda bem faceira Com uma prenda bem faceira No embalo da vaneira Você vai se apaixonar Vem meu amigo Vem pro sul para dançar Com uma prenda bem faceira No embalo da vaneira Você vai se apaixonar Na Argentina e no Uruguai No sul do nosso país Quando pede uma vaneira Quando pede uma vaneira O gaiteiro toca feliz Todos preferem dançar Nossa marca bem faceira Nossa marca bem grandeira É por isso que eu falo Não vai haver outro embalo Pra matar nossa vaneira Vem meu amigo Vem pro sul para dançar Com uma prenda bem faceira No embalo da vaneira Você vai se apaixonar Vem meu amigo Vem pro sul para dançar Com uma prenda bem faceira No embalo da vaneira Você vai se apaixonar Música 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 Cantei uma vaneira Palpitou meu coração Lembrei da mais linda flor Lá do bairro do rincão Cantei uma vaneira Palpitou meu coração Lembrei da mais linda flor Lá do bairro do rincão Vaneirinha Eu canto agora E canto com emoção Tantas coisas que ficaram Guardadas no coração Vaneirinha Eu canto agora E canto com emoção Tantas coisas que ficaram Guardadas no coração Vaneirinha Música 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 Sinto uma dor que invade a alma e dá inspiração Então vou compondo versos pra espantar a solidão Sinto uma dor que invade a alma e dá inspiração Então vou compondo versos pra espantar a solidão E viajo nas lembranças desse amor que lá ficou A saudade vai e vem, meu amor que não voltou E viajo nas lembranças desse amor que lá ficou A saudade vai e vem, meu amor que não voltou Valeria A saudade vai e vem, meu amor que não voltou A saudade vai e vem, meu amor que não voltou Eu acho muito sério, tô com ela na cabeça e nem consigo mais tirar Cada vez que eu penso nela, só quero me embriagar Garçom me traz uma morena, também uma cerveja Traz a garrafa na mão e a morena na bandeja A saudade traz uma morena e também uma cerveja Traz a garrafa na mão e a morena na bandeja Uma cerveja e uma morena é pra matar a sede e a outra é pra namorar Gosto muito de cerveja, gosto muito de cerveja, gosto muito de cerveja, gosto muito de cerveja, bem gelada e espumosa É só quem traz uma morena e também uma cerveja Traz a garrafa na mão e a morena na bandeja Uma cerveja e uma morena eu não posso rejeitar Uma é pra matar a sede e a outra é pra namorar Gosto muito de cerveja, bem gelada e espumosa E uma morena bem lindaça, perfumada e bem gostosa Garçom me traz uma morena e também uma cerveja Traz a garrafa na mão e a morena na bandeja Uma só quem traz uma morena e também uma cerveja Traz a garrafa na mão e a morena na bandeja Eu deixei tudo que eu gostava Nessa vida Deixei de todo o prazer que um homem tem Deixei mãezinha chorando na despedida Saí no mundo a procurar por ti, meu bem Eu já andei de cidade em cidade Como mendigo sem destino a caminhar Já passei fome, passei frio, passei saudade Infelizmente eu não consigo te encontrar Sou um andarilho que ando correndo o mundo Já tenho calo nos meus pés de caminhar Muitos até me chamam de vagabundo Sou um vagabundo somente por te amar Se estiver no prazo de outro nesta hora Se quiser pode sorrir da minha dor Mas se ainda me amas como outrora Volte depressa e vem salvar o nosso amor Vou sem destino, sem saber pra onde vou Na esperança de um dia te encontrar Quando souberes que a morte me levou Saibas querida que eu morri por te amar Você bem sabe que eu te amo loucamente Eu não consigo mais viver sem ti querida Se não voltares para mim urgentemente Quando chegar já me encontrarás sem vida Música Música Toca a vaneirão, toca a vaneirão Gaiteira pra gaita, não pare o bailão Toca a vaneirão, toca a vaneirão Puxa o fôlego, gaiteiro e alegra o povão Toca a vaneirão, toca a vaneirão Gaiteira pra gaita, não pare o bailão Toca a vaneirão, toca a vaneirão Puxa o fôlego, gaiteiro e alegra o povão Coisa linda é ver o nosso povo O velho e o novo dançando o bailão O povo é lindo ver a mulher anda pela madrugada Enfeitando o salão Um gaitaço de encosta nas teias O gaiteiro floreia, faz a animação E a moçada dançando apertado Nem mexe pros lados, só quer vaneirão E a moçada dançando apertado Nem mexe pros lados, só quer vaneirão Toca a vaneirão, toca a vaneirão Gaiteira pra gaita, não pare o bailão Toca a vaneirão, toca a vaneirão Puxa o fôlego, gaiteiro e alegra o povão Toca a vaneirão, toca a vaneirão Gaiteira pra gaita, não pare o bailão Toca a vaneirão, toca a vaneirão Puxa o fôlego, gaiteiro e alegra o povão Toca a vaneirão, toca a vaneirão Gaiteira pra gaita, não pare o bailão Toca a vaneirão, toca a vaneirão Puxa o fôlego, gaiteiro e alegra o povão Quando danço num baile campeiro Chego por primeiro pra não perder nada Dou descanso e arco o pulmão Quando vou no balcão pra tomar uma gelada E a moçada fazendo folia Vivendo alegria e espantar solidão Esse é o jeito de um povo baileiro Que ao som do gaiteiro só quer vaneirão Esse é o jeito de um povo baileiro Que ao som do gaiteiro só quer vaneirão Toca a vaneirão, toca a vaneirão Gaiteira pra gaita, não pare o bailão Toca a vaneirão, toca a vaneirão Sou fôlego, gaiteiro e alegra o povão Toca a vaneirão, toca a vaneirão Gaiteira pra gaita, não pare o bailão Toca a vaneirão, toca a vaneirão Puxa o fôlego, gaiteiro e alegra o povão Toca a vaneirão, toca a vaneirão Gaiteira pra gaita, não pare o bailão Toca a vaneirão, toca a vaneirão Sou fôlego, gaiteiro e alegra o povão Quando danço num baile campeiro Chego por primeiro pra não perder nada Dou descanso e ar pro pulmão Quando vou no balcão pra tomar uma gelada E a moçada fazendo folia Vivendo alegria e espantar solidão Esse é o jeito de um povo baileiro Que ao som do gaiteiro só quer vaneirão Esse é o jeito de um povo baileiro Que ao som do gaiteiro só quer vaneirão Toca a vaneirão, toca a vaneirão Gaiteira pra gaita, não pare o bailão Toca a vaneirão, toca a vaneirão Sou fôlego, gaiteiro e alegra o povão Peço a bênção, pai eterno, me guiai E nessa jornada, com a cor de onda empoeirada Levo a vida nos fandangos Despora chapéu e mango Trago a fibra e o sentimento Espalhar meu canto ao vento Tornando imortalizado Cantando meu pago amado Asteio minha bandeira Levo-me assim na estradeira Honrando o meu passado Pra mim é grande legado Empunhar a minha gaita Por isso me faço taita Levando meu chão sagrado História escrita nos dedos Pelas teclas da cordiona Poema imortalizado No costado da bordona Estrada forjada Abraço Onde a cultura se expande Tenho sangue, Catarina Mas sou filho do Rio Grande Tenho sangue, Catarina Mas sou filho do Rio Grande Ao deixar o pago amado É longa a caminhada Deixo filhos, prenda amada E o coração em aberto Revejo os meus conceitos Honrando a minha sina Levo Santa Catarina E o Rio Grande no peito Onde abro minha gaita No povo Vejo alegria Parceiros em harmonia Pelo mesmo ideal Esta cultura vagual Eu planto em cada pago Deixando assementado A tradição imortal História escrita nos dedos Pelas teclas da cordiona Poema imortalizado No costado da bordona Estrada forjada Abraço Onde a cultura se expande Tenho sangue, Catarina Mas sou filho do Rio Grande Tenho sangue, Catarina Mas sou filho do Rio Grande História escrita nos dedos Pelas teclas da cordiona Poema imortalizado No costado da bordona Estrada forjada Abraço Onde a cultura se expande Tenho sangue, Catarina Mas sou filho do Rio Grande Tenho sangue, Catarina Mas sou filho do Rio Grande Tenho sangue, Catarina Mas sou filho do Rio Grande É padrugada, a chuva cai no meu telhado Bolo na cama, não consigo dormir Abro a janela, vejo os pingos molhando o chão Pela esperança até que você possa vir O mesmo vento que embala a sua flor Deixou mais frio o meu pensamento Volto pra cama em desassossego Fico pensando onde anda o meu amor A noite vai, o dia vem, eu continuo Preso nas garras da solidão que me maltrata Cego meu mato e nessas tardes horas longas Olhando os pingos dessa chuva tão ingrata A noite vai, o dia vem, eu continuo Preso nas garras da solidão que me maltrata Cego meu mato e nessas tardes horas longas Olhando os pingos dessa chuva tão ingrata Não fosse a chuva ou o vento frio que assumia Eu sairia a te procurar Traia de volta aos braços meus E só depois eu poderia descansar O mesmo vento que embala a sua flor Deixou mais frio o meu pensamento Volto pra cama em desassossego Fico pensando onde anda o meu amor A noite vai, o dia vem, eu continuo Preso nas garras da solidão que me maltrata Cego meu mato e nessas tardes horas longas Olhando os pingos dessa chuva tão ingrata A noite vai, o dia vem, eu continuo Preso nas garras da solidão que me maltrata Cego meu mato e nessas tardes horas longas Olhando os pingos dessa chuva tão ingrata A noite vai, o dia vem, eu continuo Preso nas garras da solidão que me maltrata Cego meu mato e nessas tardes horas longas Cego meu mato e nessas tardes horas longas A noite vai, o dia vem, eu continuo Preso nas garras da solidão que me maltrata Cego meu mato e nessas tardes horas longas Olhando os pingos dessa chuva tão ingrata Pirateiro meu cedeira, se foi o meu dinheiro Eu vou mandar a polícia prender estes pirateiros Seu delegado acredite, por favor Por causa dos pirateiros eu perdi o meu amor Eu dei pra ela um cedeira, era pirata Ela jogou na minha cara e me mandou plantar batata Eu dei pra ela um cedeira, era pirata Ela jogou na minha cara e me mandou plantar batata Pirateiro, virarista, eu já não aguento mais Você tem que me pagar meus direitos autorais Por tua culpa meu cedeira, não vendeu nada Tô no mato sem cachorro e sem a mulher amada Eu dei pra ela um cedeira, era pirata Ela jogou na minha cara e me mandou plantar batata Eu dei pra ela um cedeira, era pirata Ela jogou na minha cara e me mandou plantar batata Sem dinheiro e sem mulher, vejam só como é que eu fico Eu estou ficando pobre, o pirata tá ficando rico Eu fui lesado por esta pirataria Perdi até os carinhos da mulher que eu mais queria Eu dei pra ela um cedeira, era pirata Ela jogou na minha cara e me mandou plantar batata Eu dei pra ela um cedeira, era pirata Ela jogou na minha cara e me mandou plantar batata Esses dias nos chamaram pra ir na televisão Quando entramos no palco de gaita e de violão O pessoal do auditório estavam de cabeça baixa Nós entremos e demos um grito Chegaram os de bombacha E a turma ouvindo aquilo, todo mundo achou graça Gritaram dando risada Chegaram os de bombacha Recebemos um convite pra ir na televisão Quando entramos no estúdio foi aquela gozação O pessoal do regional estavam de cabeça baixa Nós entremos e demos um grito Chegaram os de bombacha E a turma ouvindo aquilo, todo mundo achou graça Gritaram dando risada Chegaram os de bombacha Meu amor, quanta alegria Eu vejo em teus olhos neste momento Eu vim trazer as alianças Quero marcar o nosso casamento Eu vim trazer as alianças Quero marcar o nosso casamento Eu já fiz nossa casinha Na beira da estrada que vai pra cidade Ali vai ser nosso ninho De amor e carinho e de felicidade Ali vai ser nosso ninho De amor e carinho e de felicidade De amor e carinho e de felicidade Eu já fiz nosso ninho De amor e carinho e carinho e carinho e carinho De amor e carinho e carinho e carinho e carinho Formaram lá em Brasília Uma tal de CPI Pra destapar uma panela Que existia por ali Trabalharam dia e noite Pra ver se caçava o rato E acabaram descobrindo Foi um balaio de gato Sai Fernando, entra Fernando Sai cruzado, entra Cruzeiro Agora tudo é real Mas cadê o meu dinheiro? Sai Fernando, entra Fernando Sai cruzado, entra Cruzeiro Agora tudo é real Mas cadê o meu dinheiro? Quando ocorreu a notícia E desmancharam o Angu Foi só nego se escondendo E nem bando de Uru Uns foram para o Nordeste Outros foram para o Pampa Fizeram bem a panela Mas esqueceram da tampa Sai Fernando, entra Fernando Sai cruzado, entra Cruzeiro Agora tudo é real Mas cadê o meu dinheiro? Sai Fernando, entra Fernando Sai cruzado, entra Cruzeiro Agora tudo é real Mas cadê o meu dinheiro? Tinha muito cidadão Com a poupança gordinha Depois que secou a teta Cê foi pro brejo a vaquinha Quem botou a mão na gaita Teve que contar porquê Foi tanta gente no baile Quem dançou foi o PC Sai Fernando, entra Fernando Sai cruzado, entra Cruzeiro Agora tudo é real Mas cadê o meu dinheiro? Sai Fernando, entra Fernando Sai cruzado, entra Cruzeiro Agora tudo é real Mas cadê o meu dinheiro? Quem no mundo não sentiu saudade? Quem nunca chorou por alguém Nunca pode na vida saber No amor o segredo que tem Eu já tive momentos felizes Eu já tive horas de amarguras Pelas falsas promessas de amor Já sofri grandes desventuras Pelas falsas promessas de amor Já sofri grandes desventuras O amor é a ilusão desta vida Um momento e já fica pra trás Como as nuvens Como as nuvens que o vento carrega Vai embora para nunca mais Vai ficando bem longe o passado As lembranças doem no coração E a gente na estrada da vida Vai vivendo só de ilusão E a gente na estrada da vida Vai vivendo só de ilusão E a gente na estrada da vida E os anos também vão passando A gente vive sempre a recordar Tantas coisas que foram embora Dá vontade mesmo de chorar Dá vontade mesmo de chorar A saudade no peito guardada Sempre fica lembranças de alguém E a gente ficando mais velho É os espinhos que a vida contém E a gente ficando mais velho É os espinhos que a vida contém A saudade no peito guardada A saudade no peito guardada A saudade no peito guardada E a gente fica lá Eu hoje ao rever meus guardados Chorei igual uma criança Quando eu revi os presentes Que um dia você me deu de lembrança O lencinha, a corrente e o anel Com o seu nome gravado Seu retratinho, o cartão que me desces No dia dos namorados Seu retratinho, o cartão que me desces No dia dos namorados No dia dos namorados No dia dos namorados Lembrei-me de tudo entre nós Sentiu meu peito em pedaços Lembrei da primeira vez Lembrei da primeira vez Lembranças de um grande amor Lembrei da primeira vez 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 E você Lembrei da primeira vez 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 Estou chegando Já estou saindo Já percebi Que eu aqui não sou bem-vindo Fui numa festa Pras bandas de Bumenau Já cheguei quebrando pau Porque eu sou dos cocorroxos Puxei do trinta Gritei no mesmo vistor Hoje aqui sou eu o touro E o resto tudo são frouxo Todos me olharam Com jeito de admirar Eu repeti o recado Sou touro mas sou dos mochos Estou chegando Já estou saindo Já percebi Que eu aqui não sou bem-vindo Estou chegando Já estou saindo Já percebi Que eu aqui não sou bem-vindo Fui contratado para cantar num bailão O cachê era do bom Dava dinheiro à beça Mas na chegada Um amigo me deu um aviso Isto aqui só dá prejuízo Você não pode entrar nessa Acho melhor Por a galã no saco Este sujeito é velhaco E não paga Nem promessa Estou chegando Já estou saindo Já percebi Que eu aqui não sou bem-vindo Estou chegando Já estou saindo Já percebi Que eu aqui não sou bem-vindo Eu botei o meu barquinho No mar pra navegar Convidei meu amorzinho Para nós se passear E pra não temer a onda E não ter perigo não Levei para remar Um remador de profissão Rema, rema, rema Rema, remador Rema, rema, rema Com calma, por favor Pode deixar que a maré Venha beija meu marquinho Eu também quero beijar Os lábios do meu benzinho Pode deixar que a maré Venha beija meu marquinho Eu também quero beijar Os lábios do meu benzinho Meu amor Tava com medo De andar no meu barquinho Eu disse pro remador Rema bem devagarinho E quando nós chegamos Bem lá no meio do mar Meu amor Ficou com medo Do barquinho virar Rema, rema, rema Rema, remador Rema, rema, rema Com calma, por favor Pode deixar que a maré Venha beija meu marquinho Eu também quero beijar Os lábios do meu benzinho Pode deixar que a maré Venha beija meu barquinho Eu também quero beijar Os lábios do meu benzinho Meu amor Tava com medo De andar no meu barquinho Eu disse pro remador Rema bem devagarinho E quando nós chegamos E quando nós chegamos Bem lá no meio do mar Meu amor Ficou com medo Do barquinho virar Rema, rema, rema Rema, remador Rema, rema, rema Com calma, por favor Pode deixar que a maré Venha beija meu barquinho Eu também quero beijar Os lábios do meu benzinho Pode deixar que a maré Venha beija meu barquinho Eu também quero beijar Os lábios do meu benzinho Menina linda Menina linda Recebi teu bilhetinho Quase chorei de tanta felicidade Você me disse que me ama loucamente Mas que tem medo pela sua pouca idade Não tenha medo de amar Menina moça Venha meus braços Consolar a tua dor Já tem no peito Coração que sabe amar Já tens idade Para ter um grande amor Menina linda Pra que chorar? Pra que chorar? Pra tua idade Nunca é cedo para amar Menina linda Pra que chorar? Pra que chorar? Pra tua idade Nunca é cedo para amar Já me disseram que você vive chorando E na escola não quer mais estudar No seu caderno No seu caderno só escreve o meu nome O teu desejo é de comigo casar Não queres mais passear com as amiguinhas Fica sozinha fechada em seu quarto Chora baixinho quando leio as minhas cartas O teu consolo é beijar o meu retrato Menina linda Pra que chorar? Pra que chorar? Pra que chorar? A tua idade Nunca é cedo para amar Menina linda Pra que chorar? Pra que chorar? A tua idade Nunca é cedo para amar Já me disseram que você vive chorando E na escola não quer mais estudar No seu caderno só escreve o meu nome O teu desejo é de comigo casar Não queres mais passear com as amiguinhas Fica sozinha fechada em seu quarto Chora baixinho quando leio as minhas cartas O teu consolo é beijar o meu retrato Menina linda Pra que chorar? Pra que chorar? A tua idade nunca é cedo para amar Menina linda Pra que chorar? Pra que chorar? A tua idade nunca é cedo para amar Meu bem eu não tenho culpa de te amar Etamores vindo Me arrependo do que fiz Mas não me arrependo do que eu sinto Você diz que não me quer Que não me deseja como eu desejo Não ligo nem acredito Não ligo nem acredito Sei que é mentira Sei que é despeito Quando estou distraído Sei que você fica a me olhar Querendo saber de mim Seus olhos procuram me encontrar Eu sei que por mais que negue Já não consegue mais controlar Essa paixão proibida Essa paixão proibida Que te convida a me amar Será que isso vale a pena Fingir dizendo que não Perto tão perto dos olhos Mentindo pro coração Será que o medo é mais forte Que o sentimento maior Mulher tô ficando louco Tô num sufoco Tô na pior Meu bem eu não tenho culpa De te amar É amor instinto Me arrependo do que fiz Mas não me arrependo Do que eu sinto Você diz que não me quer Que não me deseja Como eu desejo Não ligo nem acredito Sei que é mentira Sei que é despeito Quando estou distraído Sei que você fica a me olhar Querendo saber de mim Seus olhos procuram me encontrar Eu sei que por mais que negue Já não consegue mais controlar Essa paixão proibida Que te convida a me amar Será que isso vale a pena Fingir dizendo que não Perto tão perto dos olhos Mentindo pro coração Será que o medo é mais forte Que o sentimento maior Mulher tô ficando louco Tô num sufoco Tô na pior Tô na pior Será que isso vale a pena Será que isso vale a pena Fingir dizendo que não Perto tão perto dos olhos Mentindo pro coração Será que o medo é mais forte Que o sentimento maior Mulher tô ficando louco Tô num sufoco Tô na pior Tô num sufoco Tô num sufoco Tô num sufoco Em meu jardim Em meu jardim nasceu a linda flor Seu perfume me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela quem não quis Eu já vi esta flor No outro jardim E pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ô linda flor Nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ô linda flor Nunca viveu pra mim Se eu tivesse um jardim igual àquele Eu teria linda por comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Se ela voltasse e dizer que foi errada Se ela me consola Tenho esperança de um dia eu te encontrar Ô linda flor Não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Ô linda flor Não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Meu Deus Xinoca lembras que um dia eu implorei teu amor Quando eu mais te queria, zombasse da minha dor Não quis fazer meus desejos, me deixou na solidão Hoje tu tem muitos beijos, mas vive de mão em mão Hoje tu tem muitos beijos, mas vive de mão em mão A solidão do meu quarto, sem ninguém pra conversar Olhando o teu retrato, vivo triste a recordar Contigo fui tão feliz, mas tudo chegou ao fim Porque tu Xinoca não quis viver somente pra mim Porque tu Xinoca não quis viver somente pra mim Mas hoje a tua beleza, de ti ela se some E mostra no rosto a tristeza, por ter manchado teu nome Tanto bem que eu te fiz, mas tu me jogaste fora Hoje me sinto feliz, por saber que você chora Hoje me sinto feliz, por saber que você chora Esta canção que eu canto, é uma mensagem de dor De quem derramou o pranto, por culpa do teu amor E o som deste meu vinho, e a minha triste canção Entre como um espinho, no teu falso coração Entre como um espinho, no teu falso coração E o som deste meu vinho, é uma mensagem de dor E o som deste meu vinho, é uma mensagem de dor Morena dance, devagarinho Este chatinho, que eu fiz pra ti No teu jeitinho, que eu adoro Em cabulada, você olha pra mim Morena dance, devagarinho Este chatinho, que eu fiz pra ti No teu jeitinho, que eu adoro Em cabulada, você olha pra mim Eu acho lindo, você dançando E apertando, a minha mão E o teu corpinho, de menininha Uma joinha no coração Eu acho lindo, você dançando E apertando, a minha mão E o teu corpinho, de menininha Uma joinha no coração Morena linda, no frito baile Pergunto ainda, quero saber Você vai comigo, segue juntinho Meu amorzinho, eu preciso de você Morena linda, no frito baile Pergunto ainda, quero saber Você vai comigo, segue juntinho Meu amorzinho, eu preciso de você Viajaremos por toda parte Fazendo arte, onde chegar Tenha certeza, minha querida Que a tua vida vai melhorar Viajaremos por toda parte Fazendo arte, onde chegar Tenha certeza, minha querida Que a tua vida vai melhorar Alô, 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 gaúchada Amigo de tradição Avizinho, patrão velho Que chegou mais um prião Hoje eu vim nesse rodeio Pra cantar de coração Ao povo dessa querência Eu ofereço esta canção Rodeio és o orgulho Dessa pátria varonil És a tradição dos campos Do meu querido Brasil Quero ver este rodeio Quero ver este rodeio Como é linda a tradição Quero ver o boiarisco Berrar no laço do dão Eu quero ver o gineiro Te montar no redomão Quero ver a gaúchada Cantar de satisfação Rodeio és o orgulho Dessa pátria varonil És a tradição dos campos Do meu querido Brasil Nosso rodeio tem fama Até lá no estrangeiro É um laço forte Que puxa a gente Desse mundo inteiro E os campos do Rio Grande É que serve de terreiro Pra maior festa gaúcha Deste rincão brasileiro Rodeio és o orgulho Dessa pátria varonil És a tradição dos campos Do meu querido Brasil Agora eu vou embora Me despeço com carinho Se eu pudesse eu cortava Meu coração de mil di Pra cada um de vocês Eu deixava um pedacinho Depois seguia feliz Cantando pelo caminho Rodeio és o orgulho Dessa pátria varonil És a tradição dos campos Do meu querido Brasil Sou o moço da cidade Mas gosto de namorar Com as mocinhas do interior Que são lindas de encantar Seu olhar tem mais ternura Seus beijos tem mais sabor Eu não despeço ninguém Mas eu amo e quero ver As mocinhas do interior Seja noiras ou morenas Seja noiras ou morenas Em matéria e carinhosa Em matéria de amar São sincera e carinhosa Qualquer moço se apaixona Fica louco de amor Eu não despeço ninguém Eu não despeço ninguém Mas eu amo e quero bem As mocinhas do interior Ela vem falar com a gente Com jeitinho encabulada Suas palavras são simples Suas palavras são simples Mas são muito educadas Eu moro aqui na cidade No rádio eu sou um cantor Eu não despeço ninguém Mas eu amo e quero ver As mocinhas do interior As mocinhas do interior De qualquer jeito De qualquer jeito sambela Qualquer roupa que elas veste Senta no corpinho dela As mocinhas da cidade Também tem o seu valor Eu não despeço ninguém Mas eu amo e quero ver As mocinhas do interior Eu não despeço ninguém Eu não despeço ninguém Eu não despeço ninguém Essa música é dedicada Que eu canto pra você Fiz este shot pra você Meu companheiro Amigo caminhoneiro Você também é um artista Enquanto eu canto Abraçado em meu violão Você no seu caminhão Vai se embalando Sobre a pista Caminhoneiro Você tem duas moradas Numa vive a sua amada E os filhos E os filhos que tu adora E a outra é modesta E pequenina É sua própria gabina E é ali que você mora Fiz este shot pra você Meu companheiro Amigo caminhoneiro Você também é um artista Enquanto eu canto Abraçado em meu violão Você no seu caminhão Vai se embalando Sobre a pista Amigo caminhoneiro É a saudade De todos Que tu adora Mas joga esta mágoa Fora e ouça A minha canção Fiz este shot pra você Meu companheiro Amigo caminhoneiro Você também é um artista Enquanto eu canto Abraçado em meu violão Você no seu caminhão Vai se embalando Sobre a pista Eu sempre peço a São Cristóvão Padroeiro Proteja o caminhoneiro Por onde quer que ele ande Caminhoneiro Homem forte de coragem Vai pra ti Esta homenagem Dos filhos do Rio Grande Fiz este shot pra você Meu companheiro Amigo caminhoneiro Você também é um artista Enquanto eu canto Abraçado em meu violão Você no seu caminhão Vai se embalando Sobre a pista Tchau 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 Tchau